Ameaça chinesa agora também aos fabricantes de pneus. Provavelmente animados com a produção em futuro próximo de marcas chinesas de automóveis no Brasil, GWM, BYD, além do interesse já demonstrado por Neta Auto e mais recentemente, ou Moda e Jaeco, submarcas da Chery, fabricantes de pneus chineses estudam construir fábricas no Brasil. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, as chinesas Sailong Tire, e Lai Long, além do grupo brasileiro Sunset Tire, que tem ligações com fabricantes do leste asiático, o montante estimado de investimento pode atingir R$ 4,5 bilhões. Há estimativas de se criarem 4.700 empregos diretos. Segundo a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, o setor emprega 32 mil funcionários e 21 fábricas. O mercado brasileiro é relevante com uma frota circulante real de 47 milhões de veículos leves e pesados. A comercialização de pneus de reposição já é dominada em 59% por importações taxadas com alíquota baixa de 16%. Fabricantes aqui, já instalados de marcas renomadas, continuam a lançar novos produtos. A Alemanha Continental acaba de apresentar a nova linha Ultracontact. A americana Gudia fez um, na semana que passou, cinco lançamentos. A Wrangler apresentou o Duratrac, uso misto e o Baudelaire MT, focado no fora da estrada. Já a italiana Pirelli mirou em veículos de altíssimo desempenho e apresentou o P0 Troféu RS de perfil ultrabaixo.